A caminhonete que capotou é veículo oficial do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coelho Neto. Quatro pessoas estavam dentro do carro. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, na BR-316, próximo à entrada da cidade de Caxias. Ao que tudo indica, o motorista, identificado como Albertino Veríssimo Silva, de 33 anos, perdeu o controle do carro saindo da pista e capotando. Os dois pneus traseiros, que estavam desgastados, podem ter contribuído na causa do acidente. Segundo informações fornecidas pelo SAMU, todos tiveram apenas ferimentos leves. Na unidade de pronto atendimento, os outros três ocupantes foram identificados, como Juliana Nascimento Lopes, Mauricélia Moraes de Souza e Ana Rita Silva Ribeiro.